Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Adalto Lopes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Quero pedir, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, deixe o like nesse vídeo, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, gente, contato e as redes sociais, o site dos meus fornecedores, a loja Maria Flor, onde você pode estar adquirindo, comprando aí todo o seu material, pérolas, cavedais, manta de extrase, chinelos e tudo mais, tá bom gente? O contato, o site vai estar aqui na descrição do vídeo, vai lá, faça o seu orçamento e faça o seu pedido, tá bom? Bora lá? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como a gente corta da maneira certa, o chinelo para estar aplicando cabedais, alguns tipos de trama também, tá? É muito simples e rápido, viu gente? Por que eu vim ensinar para vocês logo a cortar o chinelo? Porque eu tenho um modelinho aqui, um cabedal, que eu mesmo fiz com pérolas, lindo, maravilhoso, eu vou ensinar ele a fazer e ele é pregado no chinelo cortado, gente, fica maravilhoso, já vai aí preparando o seu chinelo, porque vamos arrasar no próximo vídeo, viu? Então, para fazer isso aqui, para cortar, vamos precisar de régua, uma régua, eu uso essa cola, até que bom, vamos precisar de caneta, de tesoura, inalho 35 e uma agulha. Bora lá começar agora, cortar o nosso chinelo, ó gente, sem medo de cortar, tá vendo? Esse lado aqui que fica para dentro, o lado de dentro do chinelo, você vai pegar ele, vai pegar a tesoura aqui e vai cortar bem aqui no troncozinho aqui, ó, pode cortar bem aqui, ó, encostadinho aqui, tá vendo? Creu, cortou, tá vendo, ó, o lado de dentro, ó, que não tem o nome havaiano, o que tem você deixa. Agora aqui, vamos acertar isso aqui, ó, você vai cortar essas quininhas tudinho, Ah, eu esqueci do estilete, isso aqui é bom a gente fazer com estilete, tá? Ó, pega o estilete aqui, ó, e vamos acertando isso aqui, ó, tira toda essa beiradinha aqui, gente, ó, essa beiradinha que fica feia aqui, tá? Você vai acertar isso aqui tudinho, aqui, certo? Ó, ok, fiz isso aqui, agora vamos pegar essa outra ponta aqui, ó, e eu vou aqui, ó, cortar ela certinha aqui, ó, ó, tirar esse bico, tá vendo, ó, vou colocar aqui certinho, pode vir um pouquinho assim, ó, e cortar. Pronto, se ficar torto, você pega o estilete e acerta para ficar bem retinho essa parte aqui, tá? O meu estilete tá cego mais que tudo. Pronto, ficou retinho essa parte aqui. Agora eu vou pegar aqui a minha régua, eu vou medir aqui, ó, ó, desse biquinho aqui, tá vendo, ó, dessa ponta aqui. Vou medir aqui, ó, ó, daqui, tá vendo, ó, vou medir 7 centímetros, ó, coloquei aqui, tá vendo, do zero, ó. Aqui pra vocês verem, ó, vou medir 7 centímetros, ó, deu bem aqui, ó, riscar, vou marcar com a caneta pra gente não se perder. Deu 7 centímetros aqui. Aqui eu vou pegar a tesoura e vou cortar reto, ó, cortar retinho aqui, ó, em cima do risco. Pronto. O mesmo jeito você vai cortar o seu outro chinelo. Eu não mostrei o outro porque eu já apliquei o cabedal nele e é uma surpresa. Deixar vocês curiosos. Esse nome aqui, gente, vocês cortam, tá, ó, esse nominho aqui, se você quiser, você pode cortar esses nomes havaianos aqui, ó, que é pra ficar bem, bem bom, bem retinho aqui, pra não ficar torto. E às vezes a gente vai botar uma trama aqui assim e, ó, acontece que fica altinho. Ok. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas pontas aqui assim, ó. Ó, ficou, vê se ficou certinho. Vou acertar direitinho aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, ficou certinho. Agora eu vou pegar a cola, vou passar um pouquinho de cola aqui de um dos lados, ó. Passei a cola, vou agora unir aqui os dois lados. Ó. Vou unir certinho, opa. E vou esperar ela secar agora. Vou esperar a cola secar aqui, tá, gente? Após ter secado, gente, agora você tira um pedaço do nylon, dá o nozinho em uma das pontas assim, e vamos pegar e costurar aqui, ó. Vai ser uma costura invisível. Vamos estar precisando do alicate, tá, gente? Ó, vou pegar aqui, ó, bem aqui, ó. Esse aqui no cantinho, ó. Vou dar um furinho aqui, não deixe vazar lá pro outro lado. Ó, faz assim. Com o alicate, ó, eu vou empurrar aqui, certo? Pra ponta varar bem aqui do outro lado, ó. Tá vendo, ó? Vazou aqui a ponta, ó. Certo? Vou aqui puxar essa pontinha. Isso. Pronto, ó. Veja isso aqui, ó. Ó, novamente. Agora, vou vir aqui e costurar no meio. Não precisa muito costurar essa cola, gente. Ela segura demais, essa cola. Até que bom. Não é necessário você fazer um horror de costura. Mas se você não tiver essa cola, você pode só costurar. É só você costurar bem junto, viu? A costura passar bem juntinho. Que não é necessário você tá colocando essa cola. Mas eu gosto de... Opa, desculpa. Eu gosto de pôr essa cola porque ela deixa mais seguro, tá? Pronto. Agora aqui, ó. Eu vou dar mais outro ponto bem aqui. Tá? E já vai ficar bom. Olha aí, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó. Eu já vou dar um nozinho aqui, ó. Ó. Eu passo a minha agulha por baixo dessa volta aqui. Aí passo na laçada, ó. E vou puxar, ó. Tá vendo, ó? Ficar um nozinho aqui. Vou fazer isso mais uma vez. Tá vendo, ó? Ok. Agora eu vou cortar essa pontinha aqui. E queimar. Gente, deixa eu lembrar aqui pra vocês que esse corte você pode estar fazendo ela tanto no... Esse chinelo aqui, ó. É um 37 por 38. O 35 por 36 você vai fazer o mesmo tamanho, a mesma coisa. O 37 por 38. O 39 por 40. Faça desse mesmo jeito. 33 por 34. Viu, gente? Eu sempre faço assim e dá muito certo. Tá? Olha aí, ó. Ficou assim. Agora aqui, pra gente colar esse outro pedaço aqui, ó. Esse outro pedaço. Eu pego aqui, ó. Eu pego com o dedo aqui, ó. Assim, ó. E vou mirar nessa direção, ó. Na direção do buraquinho aqui, ó. Dessa parte aqui, ó. Então, eu venho com o dedo assim, ó. E miro nessa direção, ó. Vai ficar bem aqui. Tá vendo, ó. Na direção do meu dedo aqui. Olha só. Tá, ó. Aqui eu vou marcar, ó. Ó. É bem aqui, tá vendo, ó. Olha só. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aí, ó. Bem aqui. Você vai marcar bem aqui com a caneta, ó. Ó. Esse é o meio. Você vai dividir aqui. Vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Pronto. Agora, o que eu faço, gente, ó. Me dividi aqui com a caneta. Arrisquei. Eu vou tirar essas quinhinhas assim, desse jeito, ó. Pode passar um pouquinho, ó. Do, do, do risco. Ó. Que é pra essa correia. Esse lado aqui, ó. Encaixar bem direitinho, ó. Tá vendo, ó. Pode deixar. Fica meio grossinho. Tá vendo, ó. Agora aqui eu vou pegar a cola. Vou pegar a minha cola aqui. Passei aqui. Nessa parte aqui. Vou vir com ela. E vou colar na direção dos riscos. Onde a gente fez o risco, ó. Ó. Cola assim, retinho, ó. Reta aqui, ó. Opa. Essa parte aqui de cima, reta, ó. Pronto. Agora aqui você segura até ele secar, viu. Até a cola secar. Depois que secar, a gente vai costurar ela novamente, ó. Ok. Vou esperar secar. Olha aí, gente. Já secou, ó. Agora aqui, ó. A mesma coisa que a gente costurou esse aqui. Vamos costurar esse, ó. Você vai botar o nozinho aqui. Tá vendo, ó. E vai vir aqui e costurar, ó. Pode dar três pontinhos igual a gente fez o outro. Essa outra parte aqui, ó. Não tem diferença, viu, gente. Mesmo jeitinho, ó. Certo, ó. Aí, avarou ali. Vou costurar aqui e mostro o resultado pra vocês. Prontinho, meninas. Olha aí. Esse é o resultado, ó. Aqui você vai puxar, ó. Vem como tá tortinho aqui. Você vai puxar a correia assim, ó. Vai colocar nessa direção, ó. Tá? O botãozinho. Pronto. Vai ficar bem certinho. Olha que maravilha, gente. Ó. Aqui o outro lado, ó. Onde vai enfiar o pezinho. Espero que vocês tenham gostado, gente. Vão preparando o seu chinelo. Tem muitos modelinhos que você pode fazer, sim. De cabedais. É... Cabedais feitos com pelas. Cabedais comprados com meus fornecedores e tal. É isso, gente. Então, um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo que vai ser o vídeo do cabedal que vai ficar lindo. Imagine, gente. Um azul. Ai. Fica aí. Fica na espera.